poder sentir tudo isso E essa canção, ela fala justamente disso Um brinde, né? Então vamos brindar esse dia de hoje Brindar, estar com os nossos amigos Com os nossos parentes Então vamos com o Kanpai E aí Vos lato no tomo é Ima de mo Kimi no Koro no Naka Imasu k Kampai ima Kimi wa Jinssei no O-o-ki-na O-o-ki-na Vutai ni Ta-chi Haruka Nagai Michi-no-ri-o Aruki haji-me-ta Kimi ni Shia-wase Are Kampai ima Kimi wa Jinssei no O-o-ki-na O-o-ki-na Vutai ni Ta-chi Haruka Nagai Michi-no-ri-o Aruki haji-me-ta Kimi ni Shia-wase Are Kimi ni Shia-wase Kimi ni E a gente brinda esse dia, né? Com essa energia positiva de todos vocês E que é essa energia que a gente leve para a nossa vida, né? Para os nossos dias, um dia de diversão Um dia de alegria Então um brinde a todos vocês Kampai! Toma arigatou!